E é isso, acabou aqui Santos e Botafogo Galera, eu tô fazendo um pós-jogo aqui com vocês Gravado hoje, dando a minha opinião rapidinho Sobre a partida, mostrando algumas estatísticas Vou colocar na tela aqui as estatísticas da partida Vamos debater aqui rapidinho sobre o jogo Mais tarde teremos uma live Então eu convido vocês pra voltarem aqui mais tarde Porque vamos fazer uma live e vamos falar Mais detalhadamente aí sobre a partida Então, o Botafogo, cara Começou bem no jogo, tá? Vou dar a minha opinião aqui O Botafogo começou bem no jogo Pressionando o Santos, o Santos jogando um pouco mais atrás O Santos é um time que tá em crise É um time que tá jogando sem torcida Então é um jogo ali relativamente Onde o Botafogo não era o favorito Não tinha aquela pressão da torcida do Santos Então o Botafogo tava relativamente melhor No início, até tomar o gol O Botafogo, o Sampaio deu uma bobeira O Diplasso, na minha opinião, também foi pra frente Não voltou, enfim Aquela bobeira de jogadores que não estão no nível Ainda do Botafogo, por isso que temos que contratar jogadores Então o Botafogo tomou um gol Do Santos, tá? Numa jogada individual Enfim, o Adelson também deu um carrinho um pouco atrasado Mas na minha opinião ele não tinha muito o que fazer ali Ele tentou fechar o ângulo E o Botafogo acabou tomando o gol A partir daí o Botafogo ficou um pouco perdido Porque o Bruno Lages, na minha opinião, errou, cara Ele perdeu o Eduardo E ele manteve o Tietchan no lugar do Eduardo Ele jogou com três volantes Que são segundo Não são nem segundo volante, né? São primeiro volante, na minha opinião São volantes mais defensivos O Tietchan, ele joga como segundo volante? Joga Mas pra ter a principal função ali Como um cara que tinha mais perto da área Como um armador Eu não acho certo Ainda mais jogando contra um time abalado Como tava o Santos Então, na minha opinião O Bruno Lages tinha opções muito melhores Que o Tietchan Como o Diego Hernandes Como o próprio Lucas Fernandes Que entrou depois Entendeu? Mas ele optou Por botar o Tietchan O time ficou totalmente ali Sem armação no meio campo Então ficou na base de Toca pro lado, toca pro outro Toca pro lado, toca pro outro E não conseguimos encontrar o gol O Botafogo cruzando muito Abusando de lançamento Porque realmente faltava Aquele cara pra fazer, né? A meiuca Pra fazer a ligação, né? Dos volantes ali Do zagueiro A ligação com o ataque Então O Tietchan ficou isolado Lá na frente E O Botafogo Não conseguiu Fazer ligação com as pontas E o meio campo Ficou ali Faltando um armador Com isso O jogo ficou morno O Botafogo Ficou tocando pro lado Tocando pro outro Tentando achar algum espaço O Santos Continuou Forçando um contra-ataque Que foi quando achou O primeiro gol ali Numa falha do Sampaio E ele achou o segundo gol Numa falha do Marçal Que dominou ali A bola Estranho A bola acabou O jogo do Santos Ganhou a disputa E cruzou Por fazer o segundo gol Com isso O jogo estava praticamente Acabado E aí temos Algumas características O Segovinha Entrou um pouco antes Então o Segovinha Estava ligando pela ponta Que melhorou um pouco O Junior Santos Estava muito ruim no jogo Apesar do Segovinha Não ter feito uma grande partida Ele estava um pouco melhor Que o Junior Santos O Lucas Fernandes Também entrou Então deu essa ligação Que faltava O Bruno Laje Acabou consertando A besteira que ele fez A minha impressão É que ele não conhece Muito bem o elenco Ou então Que ele ficou um pouco Com receio de jogar Fora de casa Não entendi muito bem O que passou Na cabeça do Bruno Laje Mas com a entrada Do Lucas Fernandes E do Segovinha O Botafogo ficou um pouco mais Conseguindo pressionar Um pouco mais o adversário Então Mesmo tomando o segundo gol O Botafogo conseguia Agora chegar No ataque Então Acabou conseguindo Fazer um belo gol Uma bela jogada pela esquerda O Janderson Projeitou pro Tiquinho Depois de receber Fez o pivô ali E o Tiquinho marcou Logo em seguida Gol do Santos E aí o Botafogo Acreditou que daria E realmente deu Num cruzamento O Marçal entrou no jogo Apesar da falha Ele entrou no jogo Começou a participar mais Em um cruzamento Achou lá o Adrielso Que empatou o jogo E a partir daí O Santos Ficou completamente Destabilizado Num time que já está Destabilizado E o Botafogo Só não virou o jogo Porque realmente Perdeu duas oportunidades A do Carlos Alberto Tudo bem Seria uma sorte se entrasse E seria um azar Se não entrasse Então realmente aí A gente acabou Não entrando a bola Mas tudo bem Não foi nada tão absurdo Assim de lance perdido Agora o do Sampaio Sozinho Depois do cruzamento O Lucas Fernandes Que entrou bem no jogo Faltava um cara como ele Foi uma coisa surreal O Sampaio Ele entregou um gol E perdeu um gol Então realmente É um jogador Que está no nível Abaixo do elenco Com todo respeito O atleta Enfim Não conheço a pessoa O Sampaio Mas assim Jogando Ele realmente Está abaixo Do nível Do zagueiro Do Botafogo Tanto que ele entregou Um gol E perdeu um gol Que ele até Não cabeceou mal Mas assim Um gol que não dá Para se perder Sozinho na área Seria uma virada Que o Botafogo Realmente dispararia De uma maneira Absurda No campeonato Enfim Não aconteceu Acabou faltando Esse detalhe aí E aí ficou um gosto De derrota E de vitória Foi um empate Muito ambíguo Porque derrota Porque O Botafogo Perdeu duas oportunidades Sendo uma clara No final do jogo Que daria para virar E vitória Porque o Botafogo Buscou um empate Depois dos 35, 16 minutos No finalzinho Acho que foi Depois dos 40 Nem lembro de quando Saiu os gols Vou ver aqui depois Mas buscou um empate Bem no final Do segundo tempo Então Um empate Que a gente fica nessa dúvida Se apareceu mais uma vitória Ou uma derrota Mas um empate Que mostrou Deficiências no elenco Mostrou deficiência Do Bruno Laje Não saber montar O elenco ainda Deficiência de faltar Um reserva Ao mesmo nível De faltar Alguns jogadores Que poderiam estar No nível dos titulares E isso Destabiliza muito E também A falta Que tem um jogador De mais criatividade No meio campo Que o Bruno Laje Não optou por colocar A falta que o Eduardo faz Enfim Mas também Um jogo que mostrou Que o Botafogo Está com muita vontade E tem sim Qualidade mesmo Com as reservas Para conseguir empatar Um jogo como esse Para ir lá E buscar o resultado Então É um jogo Que mostrou Uma força de vontade Do elenco É um jogo Que no final das contas Não saiu ruim Acabou que o Botafogo Partiu fora de casa Chegou a 40 pontos Manteve a distância Para o Flamengo Perdeu 2 pontos Em relação ao Grêmio Ou ao Palmeiras Mas continua 12 pontos Na frente do Palmeiras E 11 pontos Na frente do Grêmio O Grêmio tem um jogo a menos Mas mesmo que o Grêmio Ganhe contra o Corinthians Fora de casa Que é um jogo difícil Para o Grêmio O Botafogo ainda manteria 8 pontos Na frente do Grêmio E manteve 12 pontos Na frente do Palmeiras E do Flamengo Poderia ir para 14 Poderia ir para 11 Na frente do Grêmio E 14 na frente dos outros dois Poderia Mas assim Devido das circunstâncias O Botafogo conseguiu Manter pelo menos ali Acima dos 10 pontos Na média dos 10 pontos A distância Para o segundo colocado O que é uma coisa boa Vou botar aqui na tela Para vocês Agora as estatísticas do jogo Para a gente analisar junto E ver como foi mais ou menos Esse jogo Tá na tela E diferente do que acontece Cara Diferente Olha lá Foi os 40 No segundo tempo Basicamente o gol do Botafogo Então Diferente do que acontece Geralmente hoje Foi um jogo que o Botafogo Dominou totalmente O Botafogo é um time Que tem menos passos de bola Geralmente Enfim E conseguia as vitórias Mesmo assim E nesse jogo Ele teve mais chutes Mais chutes ao gol Mais passos de bola Mais volume de jogo Como um todo E mesmo assim Acabou empatando Os chutes Foi 7 para o Santos 18 para o Botafogo No gol Foram 2 para o Santos 7 para o Botafogo O Botafogo teve 64% De passe de bola Contra 36% Do Santos Enfim Teve Mais precisão de passe Menos faltas Teve mais passes Enfim Mas mesmo assim Acabou saindo Com empate E a tabela Mostra a gente Com 40 pontos Mantendo ali a distância Para o segundo Para o terceiro Para o quarto colocado Poderia estar com 42 Seria muito lindo Mas devido as circunstâncias Aqui Não está ruim E aí Conseguimos aí Pelo menos Manter Essa diferença De média De 10 pontos Principalmente Contra o Grêmio E é importante Colocar aqui também Vou colocar as próximas partidas Que já é aqui Da rodada 17 O Botafogo Pega o Curitiba Em casa O Flamengo Pega o América Mineiro Fora O Flamengo Tem jogado bem Conseguiu ter um empate Contra o Flamengo Fora de casa O Flamengo Pega o Atlético Mineiro Fora E o Grêmio Pega o Goiás Fora Então teoricamente Teoricamente Que cada jogo é um jogo É uma caixinha de surpresas Mas o Botafogo Tem aqui Na próxima rodada O jogo Mais fácil Assim Na teoria Vamos esperar Que isso se concretize Então É lotar O Newton Santos E enfrentar o Curitiba Buscando aí A vitória O Botafogo fez um jogo Ruim contra o Santos Mas assim Jogou melhor que o Santos Na minha opinião Mas o Santos Só matou o jogo No contra-ataque mesmo Teve alguns momentos Ficou melhor com o Botafogo Mas assim Ficou mais se dependendo O Botafogo jogou um jogo Ruim com o Santos Não acho que o Bruno Lage Mexeu bem no time Mas assim Eu espero que seja Questão de adaptação Eu espero que o que aconteceu No jogo hoje Já liga o gatilhozinho dele Como tem que jogar Ainda mais com o Eduardo Voltando Enfim Ele mantém o Eduardo Como titular Pra gente ter essa ligação Meio ataque E Eu acho que o Botafogo Tem tudo aí Pra fazer uma boa partida Em casa contra o Curitiba E o resultado No final das contas Acabou que foi Um resultado ok Maneiro A gente manteve aqui E evitamos uma derrota Poderia ganhar Poderia ganhar Mas tá bom Pelo menos tivemos uma força Que antigamente A gente não tinha De empatar jogos assim E tal Então No final O Botafogo saiu bem Cara Queria pedir pra você Se inscrever Deixar seu like Ativar o sininho Deixar seu comentário E é isso Voltamos mais tarde Com uma live pra vocês E tá aí O pós-jogo do Fogo Do meu coração Um resumão rápido aqui Do que eu achei da partida Tá bom Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima Voltamos logo logo Tchau